Bom dia amigos do canal Jatava Criações Estamos aqui cortando a palminha para os bodins para as cabritinhas ali, a cabritinha e o bodin aí eu vou mostrar para vocês como é que eles pegam aqui choveu ontem, hoje é segunda-feira mas a chuva ainda foi pouquinha e não nasceu parte para eles não então eu vou mostrar aqui eu comecei a cortar já para levar para eles tirando as folhas aqui e outras folhas melhor assim assim eu vou plantar ali na cerca essa aqui e essa para abrir na cerca para quando for no outro verão ter uma palma para cortar para eles aí a gente vai aí a gente vai mostrar como é que eles pegam bem palma essa palma é a palma que não dá doença ela não adoece por causa que é aquela palma que não é a nossa comum que o pessoal está plantando agora esse baldinho dá para eles encher o bucho só é três agora que eu tenho aí passa o dia dou um farelozinho proteína depois bota essa palma já dei o farelo ficar comendo aí isso aqui isso aqui serve volume olha ali a malvinha já cortei essa malvinha já cortei há uns dias atrás já afiou todinha aí ela já está toda afiada zinho e a sozinha novinha saque no outro verão vai tacar estou sendo na lenda corteira a lenda corteira vou cortar os outros aqui é um bocado delas até dentro da jurema em baixo e em cima ela é por baixo da jurema não tem problema não ela cresce normalmente no instrumento mas eu coloquei ela ainda a letra boladinha é isso aí pessoal agora vou falar para o chique para mostrar vocês como eles pegam bem